Fala galera, estamos aqui ó, viajando, pescar ó, em plena terça-feira em pescar E eu e meu amigo Gil aqui, fala galera, aqui está um vento e um fluido terrível, nós somos dois loucos Dois loucos? Olha a vista aí galera, olha que que é isso, que montanha bonita Estamos aqui na BR-153, caminho para Goiás, velho, olha a represa aí 160 160? Ei rapaz, estou bem informado hein, se fosse eu dirigir eu estava perdido aqui já Gente, em plena terça-feira, ventando, fazendo aquele frio de noite Mas pensa, a vontade de pescar sempre é maior né, a gente não aguenta, o dedo coça E esse doido na contramão ali, está doido Gil, fala aí, o que que nós vamos pescar lá dessa vez? Peixe congelado Peixe congelado? É Piramutaba hein, comprar uns pintados lá no supermercado, baratinho Não, uma dizinha a noite é de lei Piauzinho sai, na massinha, tranquilo Peixinho para comer frito não falta não, vai tranquilo Vai ter muita filmagem, Gil tirando os peixinhos, eu também Se pegar né, vamos ver o que que a gente, mas boas demais eu sei que a gente vai conseguir para vocês aí Pensa na loucura Foga no trabalho, peguei só três hoje Mão de boa, tranquilo, só nas vitas Pensa na loucura Foga nooks Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto